Os países da Europa A Alemanha é terra da cerveja, que ainda não posso beber. Berlim é bom que se veja para os alemães conhecerem. Sim, senhor. Ora, o que é que associámos aqui? Aquilo que na Alemanha é muito característico, que é... Cerveja. Pronto, é isso mesmo. Associou-se esta relação. Ricardo. Grécia, terra do sul, com antenas a capital. Com o céu e o mar azul, é um país muito especial. Porquê? Está em zona da Europa. Na Europa, quem? O sul está na Europa... Já está a dizer que é sul, até a Europa... Sudoeste. Isso é em termos de localização ao Brasil, e em termos da região? Como é que se chama a região? A região... A região... A região... A região... A região... Ok. Então, a seguir... quem vai entrar? A região... Eu sou o João, tenho 12 anos, nasci cá em Portugal, e moro aqui a Luz. Eu tenho 13 anos, nasci em Alcântia, e eu moro. O nome é Bruna. Eu sou a Bruna, tenho 12 anos, vivo na Buraca, que é um bairro muito calmo. Moro com os meus pais e com os meus irmãos. Vivo com os meus pais e com a minha irmã. Vivo aqui na Brandour, na Madoura, Prontos. Tenho 4 irmãos, é a Beatriz, a Jéssica, a Eliana e o Ayrton. Os dois meus pais vão cá, e eu com esta família, e agora não querem. Somos pequenos em casa, não há espaço para todos os meus pais no quarto. Então, os meus irmãos, a Jéssica, vai a Beatriz, dormem no quarto. Eu, a minha mãe e a minha irmã, acho que nem dormimos, não. Os meus pais dormem na sala. É agradável. Não há muita confusão. Eu, o meu irmão, não há muita confusão. Ele é a minha irmã, a sua mãe manda. Eu, o meu irmão, que é eu, o meu irmão, Quando eu nasci e a cidade onde eu nasci é muito xícara. Eu quando saio da escola vou para a casa dos meus avós, depois estudo um bocado e depois vou para algo a jogar à bola. Estudo em casa, pratico dança. Ano patins, estudo, gosto de televisão, vou ao computador, venho mensagens, faço ginástica. Gosto de metálica, iron letter, mas também gosto de músicas calmas. Por exemplo, gosto de Bruno Mars, também gosto de Julinda. Gosto um pouco de tudo. Os professores são bons, mas o mais fixe é para o recreio. O que mais gosto é escolher o recreio, porque joga à bola. Também gosto de algumas disciplinas, por exemplo, educação física, educação tecnológica, arte digital, que normalmente vence para os computadores. O que mais gosto é escolher os professores? O bairro. Porque há o convívio entre os vários alunos. Também gosto de desenhar, também gosto de pintar, desenhos e de algumas matérias. Também gosto de algumas matérias de educação visual. Gostava de visitar a Inglaterra, porque como eu aprendo inglês cá na escola, podia saber mais de culturas e a esquecer. Gostava de ir à Itália, porque tenho muita fome, por causa da torre de Pisa, e eu gosto muito de Pisa. Por isso, gostava muito de lá ir, também de conhecer pessoas novas, de saber um pouco da cultura deles, e falar um pouco de Italiano, ou aprender um pouco da linguagem deles. Acho que é igual, só o próprio modelo. Penso que eles têm as mesmas, algumas disciplinas como nós temos, mas não sei bem. Então, acho que vai ser com mais tecnologia, se calhar as mesmas ainda possuem voadoras. E acho que vai ser mais chico. Os passos podem ser mais ou menos com a nossa preocupação, se poluímos ou não. Não sei, se nós contribuímos com o mundo, se calhar vai ser muito melhor do que é agora. Semana News Obrigado.